Oi, 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 oi Gente do céu, estamos fritos O que o Johnny Peneira e seu banda vem vindo pra cá Ai, Santa Belanca Jesus do céu, eles vão acabar com tudo Tu quer conhecer o Johnny? Os cintura grossa Da vida que é e do jeitinho que tu gosta O Didi já vem lançando Para o nome dos amigos Sabe o Renan? Ele é bandido Sabe o Selmin? Ele é bandido Sabe o Calzin? Ele é bandido Pedro, isso da fome é caro, mas eu já tô envolvido Tu sabe do Italo? Ele é bandido Tu sabe do 2L? Ele é bandido Sabe do Daniel? Ele é bandido Isso da fome é caro, mas eu já tô envolvido Mete, 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 mete Cinco ventada direto Mete, 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 mete Cinco ventada direto Tão pode fuder com bonde, tá? Então preste atenção O bonde tá passando o xeruzão e trajadão Tá, tá tudo trajadinho Tá, 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 tudo trajadinho Tá de lacorte, tá de radinho Tá de lacorte, tá de radinho Tá de radinho, tá de radinho Gente do céu, estamos fritos Porque o Johnny Peneira e seu bando vem vindo pra cá Ai, Santa Blanca Jesus do céu, eles vão acabar com tudo Tu quer conhecer o Johnny, pois cintura grossa Da vida que é e do jeitinho que tu gosta O Didi já vem lançando vários nomes dos amigos Sabe, sabe o Renan? Ele é bandido Sabe o Selmin? Ele é bandido Sabe o Calzinho? Ele é bandido Pedro, eu sou da fome é caro, mas eu já tô envolvido Tu sabe, tu sabe do Ítalo? Ele é bandido Tu sabe do 2L? Ele é bandido Sabe do Daniel? Ele é bandido Isso da fome é caro, mas nós já tô envolvido Mete, 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 mete Cinco pentada direto Mete, 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 mete Cinco pentada direto Mete, 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 mete Oi, 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 oi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mardo!